Glória! O mundo fosse nosso outra vez Que a gente não para se rar De sonhar Que a vida começasse agora Que o mundo fosse nosso de vez Que a gente não para se rar De se amar De se dar De se dar Oh, 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 oh Rock and Rio Oh, 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 oh Rock and Rio A vida começasse agora Que o mundo fosse nosso de vez Que a gente não para se rar De se amar De se dar